Que legal, Fernanda. No começo do ano, você queria muito tocar violão. Como aprendeu? É fácil. Que isso? Como você pulou da varanda pro telhado? Como você traduziu isso tão rápido? Ei, ou... Hã? Peraí. Como ele foi parar aí? E esse exercício aí, como é que faz? Nossa, como? Uau! Como? 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 Pera, pera, peraí. Você tem certeza? Aham. Como? Ah, vocês são demais. Quer aprender algo novo? Dá seus Google.